É isso aí rapaziada, beleza? Hoje vai ter um vídeo bem diferente, vou fazer um troto de motoboy hoje à noite, num hamburguerido de um amigo meu que inagula a gente vai lá dar uma força, nunca trabalhei de motoboy, mas hoje a gente vai lá dar uma força para ele, mas com o que a gente está hoje. É isso aí, uma buquinha temática bem diferente, não tem a parte física não é só, delivery, mas é bem bacana, vocês vão gostar, e a temática né, não dá muito spoiler não, mas é mais ou menos assim, deixa eu virar a câmera para vocês verem. Aí a gente é assim, hoje à noite, de moto vermelha, o resto é para vocês verem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Música A parte do escritório Escritório Digital Influência Dois a mão celular, dois notes A linha de produção E o salada Na cozinha Dois la bacon? Isso Os dois la bacon são australianos? Isso E o salada também O salada também? Isso Boa rapaziada Vai fazer um vídeo hoje Fazer um dia de motoboy Uma hamburgueria Uma hamburgueria temática Cheia dos negocinhos Você vai curtir Imagina como vai estar na rua aí Cachorro louco Vai ver Ele tá dançando em frente da cama Tá dançando em frente da cama Ahahahah 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 Ahah 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 Boa Boa Má Onde para aqui, né? 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 Onde para aqui, né?